Tragédias recifenses, as maiores cheias dos últimos 100 anos. O Recife sofre com as cheias anualmente e é muito triste que todos os anos esse momento de tragédia seja sempre esperado. O problema de cheias no Recife é histórico e remonta aos períodos coloniais e da invasão holandesa. A primeira enchente que se tem notícia no Recife foi do século XVII, lá pelos anos 1600. Maurício de Nassau governava o Recife quando aconteceu a segunda grande enchente e ele foi uma das primeiras pessoas que mandou construir nas margens do Capibaribe, na região que seria mais ou menos Afogados, bairro da Zona Oeste do Recife, acrescenta a historiadora Gisele Medeiros. Hoje, traremos para vocês as três maiores cheias já vistas em Pernambuco nos últimos 100 anos. As duas maiores tragédias do século XX e a maior do século XXI até então. Já deixa teu like, se inscreve no canal e também nos segue no Instagram. A cheia de 1966 Em 1966, uma grande cheia tomou conta do Recife. Era 30 de maio daquele ano, quando diversas partes da cidade ficaram submersas devido ao transbordamento do rio Capibaribe. Imagens de acervos históricos mostram até mesmo a Avenida Caxangá, motivo de orgulho para o povo megalomaníaco recifense, tomada por água. O caos no Recife ganhou repercussão nacional. Na época, a Folha de São Paulo anunciou calamidade pública no Recife inundado por chuvas. A água chegou a mais de 2 metros de altura em diversos bairros da cidade. Os registros indicam 175 mortos, naquela que é a maior catástrofe natural do Estado em números. A cheia de 1975 A enchente histórica de 1975 deixou grande parte do Recife submersa e 47 anos após, ainda faz parte do imaginário popular recifense. Na época, a capital teve todos os serviços paralisados. Mais da metade da cidade ficou sem energia elétrica e 80% do território acabou alagado. Foi no dia 17 de julho, uma quinta-feira, que a cheia passou devastando os principais bairros do Recife. O rio Capibaribe transbordou e 25 municípios banhados por ele foram atingidos, segundo os arquivos da Fundação Joaquim Nabuco. Três vítimas de ataques cardíacos, outras 100 pessoas histéricas e com crises nervosas atendidas em hospitais públicos e particulares. O Recife viveu uma manhã de terror com o boato de que a barragem de Itapacurá havia estourado e as águas iriam invadir a capital. Tudo começou por volta das 10 horas do dia 21 de julho de 1975, alguns dias após as chuvas atingirem a cidade. Ao mesmo tempo, em diversos locais, tudo saiu do controle precário depois das enchentes dos dias 17 e 18. A notícia apocalíptica fez com que banco e comércio fechassem, repartições suspendessem o expediente e táxis e ônibus passassem a ser disputado como o transporte da salvação. Sem alternativa, muitos se puseram a correr quilômetros para chegar em casa a tempo de salvar a família. Essa cheia, apesar de ser considerada a pior já enfrentada por Pernambuco, vitimou menos que a de 66. A tragédia de 75 vitimou um total de 107 pessoas. Cheia de 2022 A confirmação de 126 mortes por causa das chuvas do Grande Recife, levou a tragédia desse ano a superar o número de vítimas da cheia de 1975. Ainda assim, o maior desastre ocorrido em Pernambuco, em números, continua sendo a enchente de 30 de maio de 1966, na qual 175 pessoas perderam a vida. Além do enorme número de óbitos, o temporal deste ano deixou mais de 6 mil pessoas desabrigadas. Essa tragédia já é considerada o maior desastre do século XXI em Pernambuco. A conhecida cheia de 1975 ocorreu em julho, no pico da temporada chuvosa, enquanto o desastre desse ano aconteceu no início desse período de chuvas, em maio. Nas maiores cheias do século passado, tanto a de 66 quanto a de 75, o rio Capibaribe transbordou. Segundo historiadores, a maioria das vítimas morreram principalmente por afogamento, por problemas cardíacos e por contaminação da água. Na tragédia deste ano, quase todas as vítimas morreram só terradas por barreiras que deslizaram. Houve mortos no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, em Camaragibe e em Olinda. Neste ano de 2022, em uma semana, entre os dias 25 de maio e 1º de junho, houve mais de 100 mortos em deslizamentos. Ao menos 5 pessoas foram levadas por enxurradas e houve também, ao menos, uma pessoa morta por choque elétrico numa área alagada. Segundo o professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, Oswaldo Girão, os desastres que ocorrem por questões climáticas precisam de políticas públicas para serem evitados. O professor Hernande Pereira da Silva, coordenador do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, considera que há um conjunto de fatores que contribuem para essas tragédias em Pernambuco. E aí, será que Pernambuco continuará padecendo por causa das chuvas? Até quando os recifenses irão sofrer durante o período das chuvas? Comenta aqui embaixo o que achou desse vídeo e o que mais você gostaria de ver por aqui. Se gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com todos os teus amigos. Nos segue também no Instagram. Até o próximo vídeo.